E tem cidade fazendo centenário aqui na nossa região, Natércia. O Iago Almeida fala sobre as comemorações dos 100 anos da cidade. Com pouco menos de 5 mil habitantes, a cidade de Natércia completa neste dia 20 de julho 100 anos de emancipação político-administrativa. Diversas atividades e torneios serão promovidos gratuitamente no município até o próximo domingo. Olá pessoal, sou Gabriel Velasboas, prefeito de Natércia. Estou aqui para convidar você para comemorar com a gente os 100 anos da nossa querida cidade. A abertura oficial do centenário do nosso município será 20 de setembro, quinta-feira, às 19h, na Praça Matriz. Teremos várias atrações durante as noites de quinta, sexta, sábado e domingo, além de várias atividades esportivas ao longo da semana. Fica aqui o meu convite, espero você, muito obrigado. O feriado de aniversário da cidade foi mudado pela prefeitura através de um decreto para esta sexta-feira com o intuito de emendar com o fim de semana para o servidor. Mas as programações musicais começam hoje. Nesta quinta-feira, a festa teve início com a solenidade de comemoração e a tradicional partida do bolo em praça pública pela manhã. Os shows serão com artistas locais durante a noite. Na sexta-feira, haverá um passeio ciclístico saindo da praça às sete e meia da manhã e as finais do torneio de vôlei em trios às oito horas. Às dez da noite, acontece o show com a dupla Lara e Ed, seguida pela banda Laricai, à uma hora da manhã. No sábado, acontece o trilhão mountain bike, às oito horas da manhã na praça. E no mesmo horário, no poliesportivo, acontece o torneio de futsal infantil e juvenil. À noite, às onze horas, haverá show com Lucas Reis Itácio e, depois, Marcos e Douglas se apresentam. E no domingo, serão três atividades no mesmo horário, às nove horas da manhã. Uma missa em ação de graças pelos 100 anos da cidade na Igreja Matriz, a segunda corrida Giovanni dos Santos na praça e o torneio de truco no Coreto. Os shows serão com pura resenha, às quatro horas da tarde, e Caio e Breno, fechando a programação, às oito horas da noite.